FALANDO UM POUCO DOS 30 ANOS DA FORROTEC Uma empresa que se estabeleceu no mercado do setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a FORROTEC. Então vai aqui o meu agradecimento dos 30 ANOS. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Alô amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola aqui na Vale TV. Na tarde desta quinta-feira, 4 de julho de 2019, Debate Bola, sempre com convidados super especiais para debater com qualidade o futebol da nossa região e futebol da dupla Grenal e seleção brasileira, Copa América, enfim, tudo que nós temos hoje para debater aqui no programa. Benhur Pereira, muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos convidados aí. Já estou me tornando repetitivo, né, de uma questão, porque eu sempre, né, tenho o prazer dos convidados e Serginho que a gente jogou junto, tive que correr muito por ele, problema de pulmão aí foi por causa do Sérgio, ficava com as mãos lá na frente, mas era artilheiro, né, vai fazer o quê, né? E o Daniel que é um amigo aí do futebol e um grande treinador aí. Muito bem. O programa de hoje contando com esses nossos convidados, o Sérgio Vinc e também o Daniel Franco. Antes de iniciarmos o bate-papo aqui no programa, nós vamos lembrando as nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, né, Benhur, ontem, como diz a minha filha de 11 anos, e como dizem a maioria dos jovens, ontem deu uma bugada legal, né, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, até pedimos desculpas aí porque o programa ontem no Facebook acabou não indo para todos, né, e muitos acabaram perdendo o programa de ontem, mas se for ali no site e também no Facebook da Vale TV, você pode assistir de novo ontem o programa que recebeu aí também convidados super especiais, como o João Luque, o João Locke, o dirigente esportivo, esteve aqui conosco, né, Benhur, e também o Jefferson Vasconcelos, Schirmer Vasconcelos, que jogou no Botafogo também no Vambu. Então, ontem muita gente perguntando por que o Tom de estar, além do Canal 14 da NET, que foi normal, né, que foi normal. Mas no Facebook ontem tivemos grandes problemas. Agora, agradecer, né, pela audiência, na terça-feira teve quase duas mil visualizações só pelo Facebook, né, isso é bacana, né, é um programa que a gente fala de futebol, de esportes, na verdade, e traz essas pessoas, como eu falei ontem, vou repetir, o Luiz Henrique ficou emocionado aqui, o Luiz Fernando, o Massa, o Valdo, jogadores que fizeram história aí nesses clubes, que é o caso do Serginho também, o caso do Daniel, ainda mais no Internacional, e é bom relembrar, né, é bom relembrar e olhar para esses atletas que foram grandes jogadores aí no passado. Então, muito bacana, eu me sinto até honrado, cara, de poder proporcionar, eu e o Eduardo, o pessoal revê esses atletas, ex-atletas, né. E com certeza muitos telespectadores e internautas gostam também de relembrar muitas histórias do futebol aqui da nossa região e também pelo Estado e Brasil. Nossas redes sociais, Instagram, arroba debatebola na Vale TV. Instagram, arroba debatebola na Vale TV. Vá lá e siga o programa, você vai também poder ver as fotos aqui, as imagens que a gente faz durante o making-of, antes de começar o programa. Também estamos no WhatsApp, vai aparecer para você 981 15 8167. Está aí, 981 15 8167. Daniel da Costa Franco, Daniel Franco, ex-lateral esquerdo do Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Também. Também. E hoje treinador de futebol e dos bons está conosco aqui no programa. Muito boa tarde, obrigado pela presença, Daniel. Boa tarde, Eduardo, Benhur, Serginho. Tempo que não viu o Serginho, né. É um pouquinho mais... O tempo passa, o cabelo vai branqueando, a barba também. Que cabelo! O bolso vai enchendo, né, Daniel? Ah, para alguns, né. E que cabelo, né. Tem, tem, tem. Está disfarçando ainda, né, Sérgio? Nós vamos ter que fazer um negócio, Daniel, porque só está vindo careca aqui, cara. Está nada contra, pessoal. O programa é bom que também faz isso, né. Faz com que... Sinal que o tempo passa também, velho. Bom que vocês podem também se reencontrar, né. Isso é importante. Show de bola, show de bola. É uma satisfação participar pela primeira vez. Agradeço ao convite. E está na região, aqui é uma região que a gente tem um carinho, muito grande, né. Meus pais são aqui de Campo Bom, do lado. Minha família toda. Aqui no Novo Hamburgo eu tive a oportunidade de trabalhar no clube, onde eu fico com um carinho muito grande também. E vir aqui falar de futebol. E falar de futebol com pessoas que entendem futebol é sempre muito bom. Tirando o apresentador. Vamos... Que uma hora vai ter que fazer um balãozinho aqui na frente. Vai ter que fazer alguma coisa. O Sérgio Vinc, o nosso convidado também junto com o Daniel Franco. Sérgio Vinc, que começou na base do Internacional, né. Sim. Depois atuou em outros clubes, como Novo Hamburgo, Juventude, Grêmio, Futebol Porto Alegrense, Brasil de Farroupilha. Obrigado, Sérgio, pela presença aqui no programa. É um prazer. Prazer enorme. Fiquei muito feliz pelo convite. Rever os amigos, né. O Daniel fazia tempo que eu não via também. Em Benhur, a gente teve a oportunidade de jogar junto. Só por telefone, né. Com o Benhur e com o Daniel. Pode dar o direito de resposta pra ele, que ele ralava muito por ti. É, só pelo telefone. Verdade. Bom, no começo ele já começou dizendo que ralava muito por ti, né. Era um volante naquela época, né. Não tem esse negócio de dois volantes, era um só. Coitado. Velho carregador de piano. É, Sérgio. Ô, Sérgio, o Valdo veio aqui e disse assim, ó. Que era pra mim... Ah, ele só dizia pro Benhur. E é verdade. O Benhur, rouba a bola, entrega pra nós que nós subimos. Velho e o Rob, isso é brincadeira, né. Era demais. Sérgio, batia a falta, né. Olha, Benhur. Tá logo, Sérgio. Lá na gaveta, né. O Sérgio era goleador, né, cara. Meia goleador. Então, tá, agradeço pela presença aqui. Bom, então, vamos falar nesse começo de programa sobre a Copa América, né. O Brasil já sabe o seu adversário da final. Será a seleção peruana que ontem venceu, e até surpreendentemente, pelo menos pra mim, não sei, pros nossos convidados, o Chile por 3 a 0. E o Chile teve ainda uma oportunidade de fazer o gol de pênalti. Vamos aos gols deste jogo. A vitória por 3 a 0 sobre a seleção chilena. Então, a seleção peruana será adversária do Brasil no domingo, às 5 horas da tarde, no estádio do Maracanã. Vamos aos gols, então, do jogo de ontem. Na arena, primeiro gol marcado pelo Flores, de pé esquerdo, chute cruzado, sem chance para o goleiro Arias. E depois, o goleirão da equipe chilena entregou a rapadura, né, Benio? Tenha dúvida, mas, cara, o Peru jogou de alto nível, né. O Peru fez um grande jogo. Eu, hoje de manhã, Eduardo, eu estava escutando uma questão. O Chile foi campeão da Copa América há 3 anos e não se classificou para a Copa do Mundo. O Peru se classificou para a Copa do Mundo. Então, há uma, já um diferencial aí. Quer dizer, o Peru vem num crescimento e o Chile, na verdade, até como dança do treinador, né. Acho que tem dois fatores importantes nessa classificação do Peru. Primeiro, lógico, acho que o Chile entrou com uma soberba muito grande no jogo. Achando que ia ganhar fácil, até em virtude da goleada que o Peru sofreu para o Brasil. O contraponto é que o Peru, após aquela derrota para o Brasil, houve uma reunião forte, houve uma cobrança muito forte interna. E houve uma mobilização do grupo todo para buscar a classificação. A primeira contra o Uruguai, que foi muito sofrida, mas mérito, porque é uma equipe que soube sofrer o jogo. E, na sequência, essa classificação ontem, que nas estatísticas, era 99% Chile. Então, ninguém pensava ao contrário. Mas a determinação mostra que tu pode superar equipes teoricamente melhores. E isso foi importante no jogo de ontem. E uma coisa que a gente cobra bastante no futebol brasileiro é a sequência, né? De treinador, de comissão técnica. Claro, se não estiver rendendo, a gente sabe que não... Mas o Ricardo Gareca, ele saiu do Palmeiras e foi para lá. Cinco anos de trabalho. E aí o trabalho vai sendo consolidado cada vez mais. E o Benho falou uma coisa certa. O Chile, após a última conquista de Copa América, o Chile só teve resultados que não foram favoráveis. Não classificou para a Copa do Mundo. Vem se arrastando os jogadores, apesar de estarem em grandes centros da Europa. Vem com uma postura que são mais do que realmente eles são para o país. Aquela seleção, e isso pode causar algum problema. A gente já viveu isso com a nossa seleção brasileira. É verdade. Tu assistiu o jogo, Sérgio? Chegou a assistir, não. Eu assisti. O que eu acho do jogo de ontem é que o futebol, ele é bonito por isso. Todo mundo estava... 99% que o Chile ia passar. E daí o Peru, depois daquela derrota contra o Brasil, os jogadores se uniram, se fecharam. E vocês sabem, se jogar futebol é um grupo fechado, determinado, ele vai longe. Então, eles passaram por mérito deles, fizeram uma grande partida. Sem dúvida. Eu acho que eles tiveram um mérito muito grande ontem no jogo. E agora vamos ver contra o Brasil. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, de novo. Eles vêm com uma moral muito elevada. E se o Brasil não tomar cuidado, pode ter surpresa. E uma outra coisa, que o goleiro da seleção peruana, o Galésio, foi muito mal contra o Brasil. Mas ontem, os dois últimos jogos... E ontem ele foi um dos jogadores primordiais para essa conquista de vaga. E o Daniel, que é treinador, tu sabe que os treinadores, às vezes, eles não expõem quando cometem. Não sei se é um erro, né? Porque, pô, o futebol tem muitas variáveis. Mas ele deu uma declaração que eu achei muito importante. Quanto ao Brasil, ele disse que errou a estratégia. O Gareca. Isso já é, né? Um ponto. Quer dizer, eu errei. Eu achei que eu poderia jogar de uma maneira. O Brasil foi muito bem. Fez um gol cedo, claro. De bola parada, porque o jogo, se tu lembrares, ele estava numa pressão e o Brasil estava sentindo o jogo. Sim, sim. Então, assim, aí tomou o primeiro, aí o goleiro errou no segundo gol. Aí foi. Aí tu deixa o Brasil jogar exposto contra o Brasil pela qualidade dos nossos jogadores. Aí ele mudou. Contra o Uruguai. Ele fez um ótimo jogo. O Uruguai perdeu alguns gols, não tenha dúvida. Mas futebol também é eficiência, né? E ontem ele fez um grande jogo e o Chile também não estava mal no jogo e também criou oportunidade. Então a estratégia, tu já sabe, vai mudar, né? A humildade também, às vezes, faz parte de uma mudança. Aí que eu ia chegar. Falando de estratégia. Lógico que o treinador, ele está ali para montar estratégia para jogo contra determinado adversário. Ele errou contra o Brasil. Assumiu o erro. Para nós aqui no Brasil é difícil até tu admitir que tu errou uma estratégia. Isso serve como, pô, o cara não sabe nada, não entende. Então é difícil esse momento para o treinador aqui no Brasil. Ele assumiu e principalmente eu vejo o meu ponto de vista que os jogadores entenderam que ele se equivocou e compraram a ideia dele para a sequência. Compraram a ideia para a sequência de buscar fazer um jogo mais reativo contra o Uruguai, onde estava nítido que o Peru jogou na linha baixa, marcando, buscando o resultado que o levasse aos pênaltis que foi o que aconteceu e a classificação. E ontem, da mesma forma. Então ele acredita que não vai mudar contra o Brasil. Muito mais agora que depois de tomar cinco, né? Não vai querer propor jogo contra o Brasil. Então isso já é um ponto positivo para ele. O que me preocupa em relação ao Peru é justamente esse desgaste. Porque por mais que tenha tempo de recuperação, foram dois jogos muito desgastantes, né? Por mais que ontem foi 3x0, mas uma equipe que teve que correr pra caramba, se dedicou pra caramba... Eu não sei se vocês não viram, ele treinou ontem. No dia do jogo. No dia do jogo. Ele treinou, ele tá treinando hoje pela manhã. Deve dar folga com certeza à tarde, né? Mas ele tá fazendo a recuperação hoje pela manhã. Normalmente deixa o jogador descansar, né? É, mas o que que acontece em relação a isso? Eu joguei na Alemanha, a gente fazia isso. Já é uma prática. Eu treinava após jogo e treinava no outro dia de manhã cedo. Depois tu tinha folga até o outro dia à tarde. Porque em termos de recuperação, tu faz uma recuperação ativa, onde tu consegue fazer com que o teu músculo reaja mais rápido a essa recuperação. E depois tu dá um descanso e aí ele fica tranquilo. Serginho, no teu tempo, treinar no outro dia de manhã. Era difícil. Não, nem se cogitava. Mas já é assim do futebol brasileiro. Agora a gente sabe que a seleção peruana, ela é inferior, né? Tecnicamente, digamos assim, a seleção brasileira. Vocês provavelmente já estiveram nessa condição de ser inferior a outro e saber que é inferior. Serginho, como é que se faz para estar em campo sabendo que é inferior? Tem que jogar dobrado? É, aquilo que eu falei, eles, depois daquela derrota para o Brasil, eles fecharam grupos, se fecharam e tiveram dois grandes jogos contra o Uruguai e contra o Chile e contra o Brasil. Então é uma decisão, eles vão se doar mais ainda. É um jogo bem perigoso para o Brasil. É perigoso, Daniel? Ou está a ganha? Não, é perigoso por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil pode cometer o mesmo erro que o Chile cometeu. E não vai ter, lembrando, a dupla de zaga da seleção com o Marquinhos e o Thiago, super bem, não vai ter o Marquinhos. Eu acho que joga. Joga o Marquinhos, não joga o... Não joga os dois. Não, o Willian não joga. O Willian está fora. O Willian está fora, o Marquinhos está recuperando. Primeiro que o Brasil, e aí o Tite sabe muito bem disso, mas tem horas que foge da alçada do treinador. Se o atleta acha que ele já está, vai ganhar de qualquer jeito, isso é perigoso. E segundo, foi a informação que eu vi até agora, não sei se vocês ouviram, que o Tite está para sair da seleção. Sim. A notícia de hoje de manhã... Que vai uma proposta milionária da China e tal. E isso provocou um murmurinho muito grande na CBF e pode trazer algum... E pode trazer reflexo para o Grêmio. Sim, foi acogitado o Renato e o... Renato, o Porta Lupe e o Carilho. E o outro nome, o Mano. O Mano, o Mano. São duas frentes na CBF. Agora, mas que estranho, né? Antes de uma decisão, né? Começa as coisas. Isso é o futebol, né? Futebol, né? Parece que se... Eu não sei se realmente é verdade. Não escutei. Eu vim ouvindo a Gaúcha e ouvi... Eu também ouvi. Eu ouvi também hoje. Mas é esquisito, né, Daniel? Deixa para segunda-feira, né? Pós-decisão. Alguém vazou, né, Benhor? Alguém dele vazou, né? Valoriza o que isso daí? Eu acredito que o Tite não é o perfil do Tite. A gente conhece o histórico do Tite. Mas sempre tem um oportunista para esses momentos lançar alguma coisa para criar alguma... E para quem está concentrado num jogo assim, isso atrapalha, Daniel? Atrapalha porque foge o teu foco desvia. Eu estou focado no jogo. Vem uma formação que o meu treinador ou o meu melhor jogador tem uma proposta milionária, vai trazer algum desconforto, não só para ele, mas para o grupo em geral. Imagina o Tite que é um cara que mudou a maneira de se trabalhar dentro da CBF. Chega uma informação dessa, como é que vai estar todo o resto do pessoal, inclusive os atletas que abraçaram a causa por ele, né? Então isso pode trazer algum problema. Acredito que o Brasil vai ganhar tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o grande problema do Brasil é que eu acho é o lado emocional quando não sai um gol no começo do jogo. Isso eu acho o grande problema. É só para prestar atenção agora nos jogos do Brasil. Quando o Brasil não conseguiu fazer um gol cedo, o Brasil teve problema. A ansiedade, a torcida começa a pressionar. Apesar que é uma decisão, né? Se fizer o gol aos 90 minutos, você é campeão, né? É, mas a gente sabe que a torcida começa a pressionar. Mas o torcedor, eu acredito que foi mais no início da competição, pela desconfiança ainda do que aconteceu na Copa, dos jogos amistosos que a equipe não conseguiu desenvolver um bom trabalho. E até na Copa América. Até no início da Copa América. Agora eu acho que a torcida vai ter uma paciência, até porque sabendo que é uma decisão. Nós temos já a participação dos nossos telespectadores, internautas. Antes, bem, eu quero mandar um abraço para o Márcio Rã, que ontem estava de aniversário, né? E ontem nós tivemos aí uma bugada nas redes sociais. Então, aproveitar e mandar um grande abraço para o Márcio Rã, que já esteve aqui no programa. Um grande cara, auxiliar técnico hoje do Lisca. Doido, né? Não, não sou o Lisca, né? Vamos deixar assim. Abraço para o Márcio, frente boa. Grande abraço. Abraço, Márcio. Tem aqui já a participação dos nossos telespectadores. A Dilson. O sobrenome eu vou tentar falar, viu, a Dilson? Mas ele é bem complicado. Uau, brinque. Excelente programa, meus parabéns. Obrigado a Dilson. O Ricardo Rambo. Grande abraço aos amigos Vink, Daniel, Benhur. Ricardo Rambo, de Hong Kong. Que abraço, Ricardo. Abraço para a Nália, também está na audiência do programa. Deixa eu ver quem mais por aqui. Tem alguém aí, Benhur? Tem o Hans, mandou uma mensagem para o Daniel. Um grande abraço para o Daniel. Um grande abraço, meu irmão. O Aveline, que é empresário de futebol, mandou um abraço para o Serginho e para o Daniel também. Esqueceu de nós, né, Aveline? Depois fica ligando para o cara pedindo informação de jogador. Mandou um abraço para nós, Eduardo. Mas é brincadeira. Mandou para os dois aí. Sim, é. Brincadeira. Um grande abraço aí, Aveline. O Daniel Jacobs, também é parceirão aí que sempre assiste os programas. E quando eu me achar aqui, a Andréa Simone Miller mandou parabéns. Muito bom, como sempre, o programa. Que bom. A Dris Carvalho, de Recife, também mandou um abraço. Sempre ligado. Um abraço para o Paulo Alves Rocha, o Paulinho. E aí, Gurizada, abraço a todos. O César Brito, muito bom. Também um abraço para o Rodrigo Santos. Para a gente fechar essa parte de seleção brasileira, Copa América, domingo às 5 horas da tarde, Brasil e Peru, no Maracanã. Bem olho no teu palpite. 2 a 0, Brasil. Daniel. 3 a 1, Brasil. Serginho. 2 a 0, Brasil. Eu vou com 2 a 0, também, no Brasil. Tá, tá bom. Agora tá... O repórter, o jornalista... Ah, não posso... Não posso... Faz diferente, cara. Faz diferente. Eu vou pelos caras que entendem, né? É isso aí. Tu acha que eu não vou atrás dos caras que... O nosso entender aí nas apostas deu 50%, lembra? Porque classificou o Peru. É. E ficou fora o Uruguai e o Chile, né? É difícil apostar no Peru. Nós acertamos no Brasil. Ah, mas ninguém apostava no Peru. No Uruguai, Peru e Uruguai. É o Uruguai, né? É o Uruguai. Tem como. Então, tá. Então, domingo, 5 da tarde, tem o jogo do Brasil com a seleção peruana no Maracanã. Um abraço para o Valduíno, Alves. Estamos ligados com vocês. Parabéns. Obrigado, Valduíno. Lembra do Valduíno, Serginho? Centroavante? Centroavante. Sim, do Valduíno. É o Valduíno, tá. Em Santo Ângelo. Ele sempre está assistindo o programa. O Edinho Costa também. Meus dois colegas de São José, em 1999. Daniel, voltando de lesão no joelho. E Serginho, fugindo do nascimento, preparador físico. Era aí, é verdade? Não, eu não fugia, não. A audiência é grande. Aqui é o Bruno Simon. Parabéns, estou assistindo no Paraná. Excelente programa. Abraço, amigo. Grande colega, Bruno Simon. Nós estamos indo longe, o negócio está longe. É Roma, nós estamos... É, que show. Hoje, Benio, nós vamos começar aí um quadro, que é o dia na história. No futebol, quem marcou o futebol nessa data, quem está de aniversário. E hoje, 4 de julho, tem uma data importante para a seleção brasileira. Em 1994, dia 4 de julho, Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Brasil vencia pelas oitavas de final, os Estados Unidos. 1x0, jogo difícil contra os Estados Unidos, em que o Brasil venceu por 1x0. Passe do Romário, gol do Bebeto. Vamos ao gol, então, para ilustrar esse nosso quadro, o dia na história. Pode rodar aí o gol do Bebeto. Olha aí o Romário tocando. Que gol do Bebeto. Ele disse depois, né, que mirou a garrafinha de água. Olha só quando ela vai direto na garrafa de água. Direto. Isso aí derruba o goleiro, hein? Ah, o goleiro deixou no alto. Que gol, né, cara? E esse jogo estava complicado demais. Estava muito difícil. Agora, Romário, né, Bebeto. Mas a movimentação, né? A gente, às vezes, passa pelos clubes, velho, e tu pede para o atleta, não entra para dentro da área. Abre o espaço para ter uma linha de passe. E aí foi o que o Bebeto fez, né? O Romário conduziu, ele ampliou o campo. E o Romário viu que não poderia progredir mais, né? Então ele, vamos, você viu, e deu um passe milimétrico, né? Era uma grande dupla, né, Daniel, Serginho? Mas ali é dois gênios, né? Dois gênios. Não se encontra a qualquer hora. Hoje, se nós tivéssemos um Bebeto e Romário na frente, né, cara? O cara pode soldar aí, no meio do programa, o dono da TV. Grande, Rodrigão. Vamos soldar, né? O cara é o dono aí. Naquele dia, dia 4 de julho, o Brasil jogou com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo, que foi expulso, né? Deu um cotovelado no Tabi Ramos, hoje treinador dos Estados Unidos. Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Zinho, depois Cafu. Bebeto e Romário, técnico Carlos Alberto Parreira. Pode passar pra nós a imagem aqui? Algum desses aí que eu citei teria lugar hoje na seleção brasileira? Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta pros dois. Se falou da garrafa ali como um alvo, né? Um alvo. Isso acontece no futebol? Aquele campo que tu sabe onde tá o buraco, onde tá torcida, onde tá a placa, que ela acontece? Isso aconteceu na carreira de você, Serginho? Tipo, tu vai jogar no estádio do Vale, então tu sabia que aquela posição era melhor. Tu acha que acontece isso, realmente? Eu acho que não. Pra mim, não. Pra mim, não. Ainda mais o fator local, né? Principalmente o fator local, né? Minha opinião, não. Eu já acho que acontece. Tu acha que acontece? Eu acho que acontece. E até achei que o Serginho ia dizer que sim, porque ele era batelizinho do treinador de falta. Geralmente tu pega alguma referência. Placa de publicidade. Uma placa de publicidade, alguma coisa. Eu acho que acontece muito, porque... Lógico, quando eu jogava eu não pensava nisso. Mas depois, como treinador, tu começa, por exemplo, tu vai trabalhar uma linha de impedimento em casa, no teu reduto. Tu orienta a tua zaga daqui um pouquinho no início de trabalho, pra tu implementar esse sistema. Meu, meu, presta atenção na placa ali, presta atenção aqui. Isso interessa. São detalhes, né? São detalhes que daqui um pouquinho facilita pro entendimento do atleta na hora de executar tal movimento. Por que que eu falei isso? Porque em 2010, quando a gente foi campeão no Cruzeiro, que o Cruzeiro subiu, nós jogamos 20 jogos. Na temporada, aquela divisão de acesso fez 40 jogos até o título, né? Nós ganhamos 17 em casa, empatamos 12 e perdemos uma partida. Tinha muito isso. Era impressionante. E o número de gols era sempre pro lado, o lado ali da, onde era a arquibancada que tinha atrás do gol, lá na Protase. Era impressionante. Eles sabiam até o buraco, se tinha buraco. Eu não sei se foi, se é um lado só emocional do negócio, mas parece que havia uma referência naquele lado ali e os atletas rendiam muito mais. Eu acredito que sim. Do lado direito ali das cabines, né? A parte da Protase aqui embaixo, ou de baixo? Não, no lado de cima. Onde tinha aquela arquibancada, havia uma torcida do Cruzeiro ali, mas parecia que ali havia uma referência. Era interessante isso, cara. Por isso que eu fiz essa pergunta. Antes do intervalo, mandar um abraço pro Jefferson Algaier. Portão é nóia. Abraço, Sérgio. Vim aqui. Jefferson Algaier mandando. O Paulo Andrade assistindo aqui dos ingleses. Bela resenha, Florianópolis. O Paulinho dos ex-atletas ali, que tem aí uma programação, né? Em setembro, né? De 14 de setembro. Paulinho. E aqui eu tenho o André Fleck, gordinho, meu amigo, parceiro de futebol e sempre, né? Eu tô aposentado, mas o gordinho vai levando aí. E o Maurinho Costa mandou um abraço pro Daniel, dizendo, um grande treinador. Abraço aí o Maurinho, que também faz parte dos ex-atletas ali. E o Adilson mandando um abraço lá de Teutônia, viu? Teutônia, dizendo que está acompanhando o programa. Amanhã vai acompanhar também, porque amanhã temos aí o Neurilê, né? Neurilê. Carneleiro amanhã, pessoal. Estarão no programa. Jogou com o Neurilê, né, Sérgio? Joguei com ele. Gente boa de mim. E contra, jogou também? Joguei contra e joguei a favor. É melhor jogar a favor ou contra? A favor. Vamos ao intervalo. Em seguida, voltamos pra falar sobre Grêmio e Internacional. E também sobre a carreira desses dois grandes caras aqui. O Daniel Franco, hoje treinador. E também do Sérgio Vinc. Já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec. Uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo. E vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade pro setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho. Não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Alô amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta quinta-feira, recebendo aqui os nossos convidados para um debate muito qualificado sobre futebol. Sérgio Vinc e também Daniel Franco. Mandar um abraço para o Carlos Amaral, parabéns pelo programa. Para a Lenice Cunha de Melo, do Adroaldo Souza, também estão acompanhando o programa, Benhor Pereira. Quem mandou aí um WhatsApp para ti? Não estou enxergando nesse momento. Depois eu preciso aquecer. Como eu não estou com meus óculos... Vou precisar, professor, tem que estar com a minha filha, Amanda, que estava de aniversário ontem. Eu esqueci no programa, mas é que estava bugado, filho. Então, a gente sempre passa. É, ontem... Vamos passar. Ontem as redes sociais estavam demais, filho. 27 anos da maninha. Viu? É isso aí. Passa rápido aí. Vamos agora falar sobre Grêmio. O Grêmio já está numa reta final de preparação, assim como todos os clubes, visando a próxima semana. E nós temos aí o goleiro Paulo Vitor falando sobre o resultado negativo que o Grêmio teve num jogo treino diante do São José na última terça ou segunda? Segunda-feira. Segunda-feira, né? Vamos... E teve bastante críticas em relação à atuação do time nesse jogo treino. Vamos ver o que fala o Paulo Vitor. Sobre o jogo treino de ontem, a derrota não me interessa. O interesse é o planejamento que tem sido feito. Ninguém quer perder, óbvio. Mas isso é o de menos. Acho que o importante é começar a pensar num todo. Pensar no Bahia, que é o nosso próximo jogo. Ontem, para mim, como eu disse, pouco me interessa. A gente tem que estar pensando no coletivo para que a gente possa estar crescendo. Isso aí faz parte do crescimento também. Acho que para a gente ver os acertos, ver os erros. E a gente sabe que já tem outro jogo treino na sexta-feira que também faz parte da preparação. A gente vem há 10 dias aí com preparação. Quase, acho que se não for, 15 treinos seguidos. E acho que isso aí é o mais importante. A gente vem brigando tanto para isso, para que a gente possa estar com os jogadores recuperados. E, graças a Deus, hoje só tem o Michel com uma pequena lesão, tirando o Marcelo de uma coisa mais grave. Então, a gente fica bem tranquilo quanto a isso e confiante no trabalho que é aqui os profissionais de alto nível que a gente tem aqui no Grêmio. Paulo Vitor, goleiro do Grêmio. E aí, Daniel? Tu, que és treinador, resultado de jogo treino, ele interessa ou um jogo treino, um amistoso, é para fazer os ajustes da equipe? Não, com certeza tu usa o jogo treino para fazer ajustes. Mas ele interfere e interessa muito, na minha maneira de ver. O resultado? O resultado. Por quê? Se tu está no início de temporada, é uma coisa. Agora, tu está no meio, tu está numa intertemporada, na verdade, que é um meio de uma competição onde tu teve um período de pausa ali, que tu pode ajustar, mas tu já tem uma metodologia de trabalho, tu já tem uma equipe formada, por mais que o Grêmio ainda está sofrendo muito com lesões, com agora o Everton na seleção, com trocas de jogadores. Mas vinha jogando, estava jogando, então são ajustes. Ah, é contra o São José, a terceira. Lógico que nós temos que valorizar o São José, que vem numa crescente aí, nos últimos anos aí, e no gauchão mostra isso e joga contra o Grêmio e o Inter toda hora e complica. É verdade. Mas ele interfere e eu acho que interessa muito o resultado, até para a parte de motivacional, para a parte do jogador da confiança, porque o Grêmio, apesar de ter tido os últimos dois jogos do Brasileiro ali vitória, o Grêmio vem sofrendo muito nessa temporada. Então, qualquer resultado positivo é importante para elevar novamente essa autoestima do grupo. E aí, Serginho, o que tu acha? Interfere ou não? Eu acho que interfere, sim. É importante ganhar. É importante ganhar. Porque o torcedor já começa a cobrar também, já começa a haver desconfiança. O Renato, ele está com o problema de acertar algumas posições ali que ele não está conseguindo encaixar ainda. O Luan está voltando novamente, ele tem que ajeitar as coisas ali e daí começa com uma derrota. E no time que nós jogamos, que foi o São José e que realmente vem em um acrescente muito grande desde a nossa época. Sabe que é um jogo difícil jogar contra eles, que nem jogaram, mas o Grêmio teria que ter feito o resultado, teria que ter ganho o jogo. E isso atrapalha bastante. Vamos agora falar sobre o Internacional, então? Só queria complementar, Eduardo. O que acontece? E acontece muito com esses atletas de grandes clubes, eles levam o jogo treino e aí a gente tem que ponderar essas situações também. Eles realmente não se doam o quanto deveriam. Mas não a ponto de ser 4x1, né? Ah, eu não sabia que tinha sido 4x1. 4x1 para o São José. Então, né? E era o time em reserva do São José. Ontem até o João Ló que esteve aqui, ele falou, São José. Tinha um garoto de 18 anos, né? Que estava subindo. Não sei se você ia trabalhar com o GG, que estava na igreja. Não. Aí ele falou, eles com todo o respeito, são grandes, os meninos estão querendo espaço. Mas 4x1, né? Nós falamos aqui. Eu acho um exagero. Foi 1x0 quando era o titular no primeiro tempo, o São José. E 3x1 no segundo. Daquele jogador que está fora, depois ele diz assim, pô, treinador, não me coloca, né? Mas aí se dá a oportunidade, tu não aproveita, né? Aí se confirma mais uma vez que o atleta não encara o jogo treino como tem que encarar. E ao mesmo tempo entra o outro lado da moeda, né? Poxa, mas eu entro só no segundo tempo, eu não tenho a oportunidade. Mas tu está no Grêmio, né? Se sabe, né? Que a parte física foi, não sei qual é que foi exatamente a preparação do Grêmio. Na física, técnica, né? O trabalho é forte de uma intertemporada, mas eu acho que não é esse ponto, né? De 4x1. Ah, foi 1x0, tudo bem, houve trocas. A distância que perdeu ontem. Também, 2x1 para o Guarani. Saiu ganhando 1x0. Trocou todo o time no segundo tempo. Pô, mas é o Guarani, né? Corinthians perdeu para o Botafogo de Ribeirão. Corinthians, Botafogo também, né? Mas o resultado também bem, bem mais... Magro, né? Magro, né? Bom, então vamos, antes, mandar um abraço para o Luiz Lazarete. Boa tarde a todos. Obrigado, Luiz Lazarete. O Richard Kaminski, grande programa. Benhura, abraço, Richard. Um abraço, abraço, Richard. Abraço para a Cida Medina, lá em Natal, que mandou um abraço a todos. Deve estar ruim lá em Natal, não? E o Luciano Ferreira, que é um dos nossos convidados, eu acho que na outra semana. Na outra sexta. Dizendo que vai contar isso aí para o Neurilene, da escaneleira aí, que a gente está falando do Neurilene. Ele não era violento, nós estamos dizendo isso, né? Ele jogava duro. É. Firme. O Neurilene assiste o programa direto aí, manda mensagem aí. Então, fica tranquilo, senhor. Amanhã nós só vamos vir com a Neurilene. Falar sobre Internacional agora, que ontem apresentou oficialmente o lateral esquerdo Nathanael. Que saudade do Daniel Franco. Apresentou Nathanael. Vamos ver o que ele pode apresentar aqui, né? Eu nunca vi jogar. O Benhur diz que lembra vagamente. Daniel, não sei se... Não, não lembro. Serginho, então... Não lembro também. Então, vamos ouvir e ver o que fala o Nathanael. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Sei que muitos torcedores ainda não devem me conhecer, né? Claramente. Até porque fiquei quatro anos, né? Jogando fora do Brasil. E isso deve ser um pouco da dificuldade de todos me conhecerem. Mas, quero dizer que o Nathanael, igual eu falei, o Nathanael é um jogador de velocidade, um jogador que ataca bastante. E com essa experiência de quatro anos de estar na Europa, me adaptei muito também na parte tática defensiva. E isso foi um aprendizado e uma experiência muito grande pra mim, esses quatro anos fora do Brasil. E pude aprender muito isso na parte defensiva, né? E eu tinha muito problema, inclusive no Atlético Paranaense, né? Quando eu joguei, tinha muito problema com isso na parte defensiva. E quando eu fui pra fora do Brasil, me peguei muito com isso. Peguei muito com isso, porque a velocidade pra frente é normal, né? De mim. Eu tinha um pouco de defeito nessa parte defensiva. Mas, com essa experiência toda na Europa, hoje, quero dizer pro torcedor que o Nathanael é um jogador que, da mesma forma que vai pro ataque, volta pra defesa, praticamente quase a característica do Iago, né? Então, é isso que eu quero passar pro torcedor. Está aí, então, o lateral esquerdo. Nathanael, não podemos, eu falo por mim, não posso fazer nenhum pré-julgamento, nunca vi jogar. Então, a gente tem que, eu tenho que, pelo menos, ver o começo desse jogador. Mas, ele chega aí dizendo que tinha problemas defensivos, deficiência defensiva, aprimorou lá na Europa. Mas, o seu forte é o poder ofensivo. Então, vamos ver o que. Com todo o staff que tem internacional, né? De análise de atletas, de desempenho dos atletas, o erro pode acontecer. É uma questão de adaptação, o jogador que está jogando afora há mais tempo. Mas, não é o momento de errar, né? É o momento de uma substituição, de um jogador que era o titular, apesar que eu acho que ainda o Wendel é um ótimo jogador. Eu gosto muito do Wendel. Já tem o menino da base, né? Que está subindo. Então, internacional, acho que, pra não correr risco, trouxe mais um jogador pra compor o grupo. Tu conhecia ele, Sérgio? Tu conhecia ele? Não, não conhecia. Eu não conhecia também, mas eu acho que o Inter, eu acho que tinha que contratar, primeiro, um pra posição. Ah, tem a base? Tem. E eu sou muito favorável à base, até porque eu sou oriundo da base, né? Quando eu surgir. Mas, o momento que o Inter está vivendo e as competições que o Inter tem pra disputar, Sérginho, tu também surgiu da base, é muito difícil tu lançar um atleta da base pra jogar uma Libertadores, pra jogar um Brasileiro do nível que está. Então, tu pode lançar e queimar e o jogador não ser mais visto. Então, precisa de alguém que tenha algum suporte, já alguma experiência, pra lançar. Porque o Wendel é um excelente jogador e vai ser o titular. Há uma sequência de lesões, né? Mas ele tem uma sequência grande de lesões e não tá com o ritmo de jogo. Porque o Iago, a grande virtude do Iago no Inter, o Iago não machucou. Eu acho que esse período todo que ele assumiu ali o profissional, a titularidade, ele não machucou. E eu queria colocar outra coisa, porque, pelo menos na minha época, na nossa época, Sérginho, o que a gente falava pesava muito no ouvido do torcedor e até mesmo na imprensa. Quer dizer, pô, eu tinha muita dificuldade no Brasil da parte defensiva. E ele repetiu três, quatro vezes isso. Isso aí já vai levar o torcedor a ter aquele negócio. Pô, mas o cara vai errar uma vez. Vai dizer, pô, ele falou isso que ele era mal defensivamente. Pode pegar errado. E aí o próprio jogador atleta tá jogando contra ele, entendeu? Então, tomara que não. Tomara que a Dessort tenha sucesso no Inter. Mas a gente tem que ter cuidado nessas coisas. E, taticamente, eu acho que, de forma oposicional, já mudou alguma coisa o futebol hoje em dia, né? O lateral esquerdo voltou a ser o lateral esquerdo, né? Porque tu joga mais a volta, né? É, é o sistema, é. É o sistema hoje em dia. Porque tu ter um jogador que... O Marcelo, por exemplo, da seleção brasileira do Real Madrid, perdeu muito espaço. Por quê? Porque é um jogador que vai muito à frente e tem problemas defensivos. O próprio Real Madrid começou a ter problemas, né? Perdendo espaço. Então, hoje em dia, né, Serginho, o lateral esquerdo tem que ser o lateral esquerdo, né? Mudou muito. Marcar primeiro, né? É verdade. Mas, como ele está há quatro anos na Europa, qual o lugar que ele estava exatamente? Na Bulgária. Forte futebol da Bulgária. É, com certeza, para tu te manter quatro anos lá, independente de qual região... Tu vê, tu vê o jornalista, né? É. Em qual região... A Bulgária é um forte... É, na Champions. Tu tem que aprender a partir de... Estava na Champions, filho. É, tu tem que aprender a partir de... Mas na Champions tem o futebol. O Chipre também tem representante na Champions. Se não, tu não consegue te manter lá. Ou tu muda de posição, né? Ou tu aprende realmente a marcar. Eu vou lembrar que o Abel Ribeiro, né? Que foi treinador, hoje é o gerente, né? Do Tubarão. Abel sempre dizia, né? Se ele não entra na área daqui, nessa área defensiva... E na outra não serve para jogar, porque ficar só pelo meio não adianta, né? E é verdade, né? Então... Ou tu é bom na defensiva ou não... Vamos esperar, né? Para ver o que pode apresentar aí o... O que eu acho também, se ele passou na análise do Inter, que é muito forte, o pessoal, e passou no Crivo do Rodrigo Caetano, então ele deve ter potencial. Claro que o Ender, na minha opinião, é titular absoluto hoje. Mas se ele passou nesse Crivo aí, e principalmente no Rodrigo Caetano... O Rodrigo é bem criterioso. É incrível. Muito bem, então falamos sobre a dupla Grenal. Lembrar que hoje, às 13h30 da tarde, nós temos a apresentação do Gilmar Izer no Esporte Clube Novo Hamburgo. Ele será o comandante anilado no segundo semestre na Copa Selverardi. Então, hoje à tarde, 13h30, e amanhã a gente vai trazer imagens aí desta apresentação do técnico Gilmar Izer no Esporte Clube Novo Hamburgo. Lembrando que o PC Oliveira, o Paulo César Oliveira, já foi apresentado no Clube Esportivo Aimoré para o segundo semestre. Posso fazer uma pergunta para o Serginho? Fica à vontade. Começar pelo Serginho, né? Depois o Daniel também quer dizer. Serginho, de jogador a pai de jogador, qual é o sentimento de estar sendo... Quando o cara jogava, o cara... Tu era o pai do Cláudio Vink, agora tu é... Não, o Cláudio Vink era o teu filho, agora tu é o pai do Cláudio Vink. É, qual é o sentimento ver o atleta na TV, nos treinamentos? Mas todos os problemas que rodam um atleta... Tu xinga ele quando está na TV, né? Quando tu passou por isso também, né? Eu digo, não só tua família, né? Qual é o sentimento de... Eu acho que o sentimento que eu tenho hoje, ele é mais... Em preocupação do que quando eu jogava, entendeu? Parece que tu quer fazer as coisas e daí está ali teu filho, mas eu sei do potencial dele, eu confio muito nele, então eu fico tranquilo, eu assisto jogos tranquilos e... Mas o cara fica sempre preocupado porque é filho, não é só porque é jogador, qualquer filho tu se preocupa, né? Eu tenho três filhos, qualquer um em cada situação, eu tenho a minha preocupação, como o Daniel tem, tu tem, tu tem com filha. Então, a gente quer superprotegir às vezes, né? A gente fica assim, parece um pavão em roda, mas é... A gente sabe que eles têm, principalmente o Claudio, na área que ele está, ele tem potencial e ele está bem, e eu estou bem tranquilo em relação a isso. Vamos então lembrar um pouco mais da carreira desses dois que foram ídolos do futebol, né? O Daniel hoje treinador. Daniel, o tempo que tu jogava lá no Internacional, jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, fora do Brasil também. O que tu lembra, assim, de bom, de positivo na tua carreira? Tu foi campeão da Copa do Brasil, né? Em 1992. Tem uma foto aí que nós pegamos desse dia, desse dia onde o Daniel, ali, era o Fernandes no gol. Célio Lino. Fernandes, Célio Lino, Célio Silva. Pinga. Pinga e Daniel. Meio campo. É, ali o meio campo tinha, sempre tinha, eram três para duas, né? Que era o Simão, o Elson e o tio Ricardo também, e o tio Márcio, que acabou lesionando o joelho, o Márcio Bittencourt. Não, esse aí é do Sérgio Vinco. Vamos ao outro, a outra imagem, né? Outra imagem. O Elson era um volante que, né? Que já se aproximava da área, né? Tanto ele quanto o Simão. Simão um pouco mais defensivo. E aí tinha o meio, tinha o Marquinhos, que era o grande... É a camisa vermelha do Internacional. Era a grande cabeça pensante do time, o Marquinhos. Desde o Atlético Mineiro. Ali o Maurício. Aí nessa foto tá o Nando, o Gerson, mas aí depois entrou o Caico nessa equipe. Maurício. Não tá ali. Né? 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 Esse time aí. Ali tá o Márcio. Célio Silva. Tá o Márcio e o Elson, os dois volantes ali, ó. Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt. O Elson, aí o Marquinhos, o meio é do enganche, né? E aí tinha Nando, Gerson e Maurício. Gerson, falecido Gerson, né? Falecido Gerson. O Marquinhos veio do Atlético Mineiro, né? Era bom mesmo, né? Na verdade, o Marquinhos veio como contrapeso do Gerson, né? Os dois eram do Atlético. Ô, Daniel, que parecia maior ali, cara. Fizendo, eu tava na ponta do tempo. Certamente, seu velho truque, né? Não, mas não tô. Olha lá, ó. Não tô. Eu fazia direto isso, né? Mas tu sabe que depois de certo tempo tuas vértebras... Sim, vai encolhendo. Não chanta, a musculatura vai... Sabe que ontem, Daniel, estávamos eu e o Maurício lá de Porto Alegre discutindo sobre... Falando de futebol, ele é um colorado, né? É fervoroso, né? E tava no dia do jogo e ele começou a contar o pênalti que o Célio Silva bateu naquela decisão da Copa do Brasil. Ele tava atrás do gol e aí ele começou a contar as histórias. O futebol é fantástico, né? É fantástico. Ele tava lembrando que ano foi... 92? 92. 92. Ele começou a contar, ele foi no estádio, toda a confusão. Pra vocês verem a mudança que deu do futebol daquela época, 92, que tu foi campeão pra cá. O primeiro jogo da final foi nas Laranjeiras, cara. Laranjeiras, não tinha como. Ele falou isso. Nas Laranjeiras, cara. É verdade. Pelo amor de Deus. E o Kaique fez o gol no final, tava 2x0, né? Aí foi 2x1 o gol do Kaique. Eu não joguei o primeiro jogo, o Kaique jogou justamente no meu lugar, que daí o Ricardo foi pra lateral. Comecei a contar do Kaique, ele que lembrou o gol, nem tinha lembrado desse gol e esse gol aí fez o Internacional, dos que vibrava, se vibrava muito, aí 1x0 do Beira Rio, né? Tinha um gol fora, vale, peso lá e tal. Mas duas situações que eu lembro muito ali daquela fase. Primeiro, o Fernandes ali. Pai do Gatito, né? Pai do Gatito, exatamente o que eu ia falar. O Gatito ia pra ali ver os treinos, um piazinho, né? Bem pequenininho, agora hoje aí um grande goleiro, um baita goleirão. E segundo é que o Célio não era o batedor de pênalti. O Célio Silva? Nesse ano, nesse jogo. Eu falei ontem pra ele, cara. Eu falei isso pra ele aí, ele disse, não, mas o Célio tava forte, mas... Nós tínhamos a sequência que era o Marquinhos era o primeiro batedor, não quis bater. Ah, viu? Amarelou. Eu, Maurício, estivei assistindo, viu que eu falei ontem. O Marquinhos era o batedor. Antes do lance que originou o pênalti, tipo uma falta que eu sofri, eu tava fora. Eu não lembro que era o segundo, acho que era o Maurício, se não me engano. E aí o terceiro a bater era eu, que eu tava fora e eu preferi ficar fora. Eu deixei o aqui fora, deixa eu bater isso aí. E aí o Célio assumiu, que tava com um momento extraordinário, né, do Célio. E ele, não, daqui que eu bato, foi lá, assumiu, bateu e fez. Mas não era pra ser ele o batedor, não era ele o batedor oficial, era o Marquinhos, o nosso batedor oficial de pênalti. O futebol tem cada história. E aí tem que ser um zagueiro, né, cara? Tem que ser um zagueiro. E ele chutou ainda meio, meia bola, meio chão. Chutou um chão, um pênalti duvidosíssimo, né? Eu amei, graças a Deus. Se tivesse paro hoje em dia, né? Graças a Deus, tá lá o título. E profissionalmente foi o meu melhor momento. E dali tu saiu pro... Dali eu fui pro Corinthians, que também eu sou bicampeão na Copa do Brasil, né? Oh, que show. Que ano, Corinthians? 96? Aqui contra o Grêmio. Não, não, 95. 5. 95 contra o Grêmio, 1x0, gol do Marcelinho. O Grêmio numa grande fase, né? A gente conseguiu ganhar aqui. Então, foi dois títulos importantes que eu carrego aí na minha curta trajetória. E hoje, treinador de futebol, como é que tá a carreira? Tá boa, cara. A gente tá... O nosso estado, na verdade... E aí o Benhor tem propriedade ampla pra falar disso, né, Benhor? O segundo semestre... O segundo semestre é muito difícil. Não só pros treinadores, né? Pra todos, pra todos. E tem um adendo nisso tudo nos últimos anos. Tem surgido muitos profissionais bons, né? Aqui. E como os clubes estão com a dificuldade financeira muito grande, então estão toda hora apostando em novos nomes, novos profissionais. Porque, teoricamente, o novo quer oportunidade, né? Todos nós queremos sempre oportunidade, né, Benhor? Não tem dúvida. Mas o novo, ele tá ali, eu tô pela oportunidade. E, às vezes, isso faz com que os clubes apostem, porque a dificuldade, segundo semestre, não tem um apoio da federação pra jogar a copinha, que hoje ela é muito atrativa, mas, ao mesmo tempo, ela tem um custo. Ela é um custo pra competição. Eu fizemos uma média, o ano passado, a média foi feita, eu acho que pela Zero Hora, foi feito que a média era R$ 1.200,00 do salário dos atletas. Imagina se... É muito baixo, tu pode sustentar uma família... E muitos ainda levam três meses pra receber... Não, e tem time que não paga, na verdade, né? Não, é fácil. Não, e o mercado, ele tá bem complicado nesse sentido. Deixado, né? Mas é um... A gente só faz... A gente tá nesse meio porque gosta, porque ama, porque adora, porque eu vivo pra isso, eu tô em casa, tô estudando direto, tô vendo pra estar sempre atualizado e buscando novas variáveis, né, dentro, mas ele é competitivo. A gente tem que procurar ampliar o leque de oportunidades ou de opções, e que também é difícil, porque tem os outros estados que tem os seus profissionais... Tem preparado, né, Daniel? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado quando surgir oportunidade, né, em todos os sentidos, né, pra desempenhar, porque futebol é resultado. Eduardo, ano passado, além do curso de educação física que eu sou formado, ano passado eu fui fazer a licença A da CBF, né, toda oportunidade que eu tenho de estar fazendo algum curso, eu vou lá e faço, porque eu entendo o seguinte, não se sabe em tudo, a gente sempre tem alguma coisa pra aprender, independente do momento, dependente da palestra, dependente da conversa, da circunstância, e é isso que eu busco sempre, uma conversa, um cafezinho, que a gente gosta muito de cafezinho, né, Daniel? Ah, por favor. Um cafezinho ali, tu vai conversando, uma história, uma coisa, outra, um programa, né, tu acaba trazendo coisa pro teu cotidiano, pro teu trabalho, que é sempre importante, e eu tô sempre aberto a isso. Agora vamos às fotos do Sérgio Vink. Ô, bons tempos. Eita, Sérgio Vink, Sérgio Vink, aí vamos mostrando as imagens do Sérgio Vink. Começou aí na seleção brasileira, Sérgio? Na seleção brasileira. Seleção sub-20? Sim. Ali não é o Gilson Cabeça, o William, o William, o William do Vasco, o Gilson tá... O Gilson fez um convite pro programa, tô aguardando as suas respostas. Esse é o preparador físico ali, Cláudio Café. Você era a torneia de Toulon, é isso, Sérgio? Eu acho que esse era Toulon. Bons tempos esse na seleção. Naquela época, eu tive o prazer de jogar em seleções de base, o cara ficava mais na seleção do que no próprio clube na nossa época, o Daniel sabe disso, e eu fui em todas as seleções, só não fui na principal, e o meu irmão nunca foi na seleção de base e foi na principal. Vamos à outra imagem do Sérgio Vink, Sérgio Vink que começou no Internacional, né, Sérgio, depois tu começou a rodar por aí pelos clubes, inclusive no Novo Hamburgo, três vezes, né? Sim. Não, aí é do Daniel Franco. Vamos à outra tela. Ah, é. O Daniel tinha um esquema aí. Aí era o time de juniores? Júnior. O Tafarel. O Paulinho. Laércio. Paulinho, o falecido Laércio. O Tafarel, o Norton. Sabe o que eu fiquei sabendo esse ano que o Laércio morreu, cara? Eu não sabia. Juro por tempo que eu sabia. Faz muito tempo. Faz tempo? Faz tempo, né? Mais de dez anos, eu acho. É, faz uns dez anos. Eu fiquei sabendo esse ano, cara, que eu tava procurando na internet. O Lulinha, o Paulinho, que mora no México hoje. Ídolo do México. Tem filascaria lá também. Tem uma outra, né? Uma outra imagem que eu separei do Sérgio Vink. E no Novo Hamburgo teve três passagens, né, Sérginho? Três passagens no Novo Hamburgo. E foi, inclusive, campeão, né? Da segunda divisão. Da segunda, subiu. Dois mil, né? É. Dois mil. E jogou com o artilheiro Benhur. Fiz o gol que salvou. Tu lembra? Sérginho de centroavante, eu de meia. Tu lembra? Não, né? Vitória garantida. Vitória garantida. Não é? Não, era no... Como é que era? O Torneio da Morte, em 89. Bruno fez, se tava aqui, era o que descontratou. Torneio da Morte. Chegou no jogo decisivo, Sérginho de centroavante, eu de meia. Imagina. O Laurinho de ponto direito e o Chetinho de esquerda. Pro proviso total. Aquele time do Novo Hamburgo, dois mil, ali era... Tava começando como repórter, mas eu... Aquele time era... Era muito bonito. Era o que que era? No gol, era o Donizete. O lateral direito era o... Esse time jogava o galchão, Sérginho. Era Donizete, um baixinho, o Ney. Ney. Donizete, Ney, Aladio, Dias... E Gersinho. E Gersinho. Joel Marcos. Paulinho. Não, Joel Marcos, Sérgio Vink e... Alexandre Buchecha e... Kleber, falecido. Pachequinho e Leco. Pachequinho e Leco. Esse era o time campeão. Esse time jogou o galchão? Esse time... Campeão gaúcho da segunda divisão. Nada a segunda. É, dois mil. Subimos. É, jogaram... Mas o galchão também era difícil jogar. Sempre foi complicado jogar no... E os gramado, hein, Sérginho? Santa Rosa, na época, né? E os gramado? O treinador era o Vacaria. Vacaria, parecia o Vacaria. Em 85, o Vacaria também fez um grande trabalho no Novo Hamburgo como treinador. O Novo Hamburgo foi muito bem. A tua carreira foi também boa, né, Sérginho? Olha, eu me sinto bem feliz de ter passado pelo que eu passei na carreira. Foi muito bom para mim. Na base, tem uma história bem legal que eu fui convocado para a seleção que jogava o Tafarel, o João Antônio, o pessoal era um pouco mais velho que eu. E nós fomos jogar a final no Rio de Janeiro. Quanto Romáriozinho e Mazinho, eram esses três só para ter uma ideia. E o Cláudio Freitas era o nosso meio-esquerdo. Muito bom. E o nosso treinador era Romário Cavaleiro. O Cláudio Freitas chegou na hora de viajar, não apareceu. Chegou lá para jogar, o Cavaleiro me chamou e disse, tu vai jogar e tu vai marcar aquele ali, ó. E aquele ali era o Romário. Foi no Maracanã, né? Foi no... Não foi no Maracanã, não foi no Maracanã. Não foi no Maracanã. Foi num outro estádio lá. Agora eu não lembro o nome. Mas, cara, eu não deixei o Romário tocar na bola. A gente foi campeão brasileiro lá, em cima deles. Mas foi assim, ó, muito, muito, muito bonito. Tudo que aconteceu para mim chegar e jogar. Eu era reserva. Jogava o Cláudio Freitas. E jogava muito Cláudio Freitas. E jogava muito. Tafarel no gol. Tafarel a gente dava, torcia para os caras chutar a bola, porque daí não tomava aqueles toquezinhos. Aí ele pegava a bola e pronto. Muito bem. Então, trouxemos aí o Daniel, a história do Sérgio Vink também. Vamos encerrando o programa, sem antes mandar um abraço para o Cleverson Rosário. Disse o Cleverson, manda um abraço para o morto do Benhur entre... Grande jogador, ou ex-jogador, né? Porque outro dia anunciou que tinha parado de jogar. E agora quer voltar. Agora, aí eu disse, pô, parou. Aí ele disse, não, não, eu acho que eu vou voltar. Eu disse, não, para, ou larga, ou para de incomodar. Um abraço também para o Carlos Amaral. Parabéns pelo programa. Para encerrar, Benhur. Tiago Lopes, grande abraço a todos. Maurinho Costa, disse que o Daniel vai ser um dos grandes técnicos do Brasil. A Fabiana Ilong, abraço a todos. Em especial ao amigo Benhur, muito obrigado. Ótimo programa. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por tudo aí, que a coisa vai levando. Beleza, é isso aí. Daniel, muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui. Obrigado pelos comentários aí, as mensagens que mandaram aí. Valeu, Serginho. Foi um honra. Obrigado, sucesso lá para o filhão. Uma honra participar. Valeu. Voltamos amanhã, sexta-feira. Sextou, como diriam os mais espertos aí com o final de semana. Voltamos amanhã, Benhur? Não sei. Vamos ver. Sempre com essa reza aí. Mas vai que eu me emprego, né, Daniel? O cara me liga. Vamos embora, né? Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto